Eu não sei o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. E se você não começar a tirar minha roupa, logo isso vai se transformar numa discussão. Histórias de amor costumam ter um enredo parecido. O casal se conhece, se encanta, vive dias de torre da paixão. Juntos, marido e mulher caminham para o final feliz. Mas para algumas pessoas, o outro passa a ser uma estranha obsessão, vira objeto de ciúmes, de desconfianças. É aí que começa uma relação que se torna doente e cruel, podendo causar graves consequências. Eu quase cheguei a matar por você. É, você quase me matou, com uma cadeira. Nesse caso, eu estava me defendendo, você estava com uma navalha e estava bêbada. De repente, o amor se transforma em ódio e gera um sentimento de vingança. A hora que eu vi ela com outra pessoa, depois de cinco anos, um mês antes do casamento, eu comecei logo a matar ela mesmo. Mesmo quem não tem coragem de chegar ao extremo, admite que, em certas circunstâncias, é melhor frear os sentimentos para evitar o pior. Ser humano é passivo de erro, principalmente o homem. Até um certo tempo, a pessoa, mesmo sendo calma, a sensação começa a esquentar, o sangue começa a querer ferver e se a pessoa tiver controle, faz mesmo. Quando você, a mulher, já foi agredida ou está sob ameaça de agressão, porque não precisa ser agressão, não precisa esperar ser agredida. Ah, vou esperar ele realmente vir as vias de fato para tomar uma atitude. Não. Se ele está ameaçando, é porque alguma coisa já não está boa. Então, de repente, já é a hora de tomar uma atitude, né? Até para não acontecer o pior. Quem foi agredido nunca esquece. No Centro Especial de Orientação à Mulher de São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio, com maior índice de casos de ameaça, elas tentam superar a dor da violência. Quando eu estive aqui, foi um dos casos piores, que foi a agressão, uma atrás da outra, e chegando a me ameaçar de mortes, a mim e meus filhos. Ele não me agrediu fisicamente, mas ele me torturou mentalmente. Ele fala que ele não quer se separar. Ele diz que me mata e se mata. A intenção dele é que eu saia de casa para colocar amantes. Então, ele, peguei no telefone, inclusive, dizendo para ela o seguinte, ó, eu não vou poder tirá-la de casa porque ela já vive comigo há 20 anos e, por lei, eu não posso tirá-la de casa. Mas eu vou fazer tudo para colocá-la louca. Não é fácil trabalhar a autoestima dessas mulheres, mas o atendimento semanal cria novas perspectivas para quem um dia perdeu a vontade de viver. Ela começa a se enxergar, começa a falar dos sonhos que ela deixou pelo caminho. Então, a gente vai refletindo, ela vai se fortalecendo para que ela tome a decisão. Não cabe a nós dizer, separa-se dele. Essa decisão não é nossa. Nós, mulheres, temos que ter coragem e não esperar como eu esperei. Você perceber que você não depende da aprovação, da validação, do outro, da... E é difícil numa sociedade onde o homem é quem põe a voz dele. Se você não procura esses órgãos, você desanima, você se frustra e pode ter uma consequência maior, sim, da morte tanto da mulher como da família. Porque eles, nessa hora, eles são violentos demais. No ABC Paulista, uma história dramática. Lágrimas de dor, de angústia e de arrependimento. Esta mulher recebeu 20 facadas, a maioria no rosto, cabeça e pescoço. Ela foi vítima do namorado da filha. Escapou por pouco. Se ela estivesse aqui, eu tinha uma galera primeiro. A senhora ainda sente muita dor? Sim. A senhora mal consegue se movimentar? É. No pescoço, eu ainda sinto muita dor, nas costas, onde ele chutou. Com apenas 16 anos, Adriana já carrega marcas profundas de um relacionamento conturbado. Por trás do olhar de menina, a dor de quem foi agredida quase todos os dias, durante oito meses. Ele me batia, ele me focava, ele pegava a faca pra mim. Mas qual foi a primeira vez que ele demonstrou, que ele deixou vir à toa nessa agressividade? Uma vez que ele pediu pra me fazer o café, eu não fiz o café direito. Aí ele tacou o copo no chão e começou a bater. Porque eu não sabia fazer nada. Adriana e o Williams resolveram morar juntos após um mês de namoro. As agressões começaram em seguida. Ele demonstrava um ciúme possessivo? Ele demonstrava que eu não podia vir nem aqui na minha mãe. A gente morava ali em cima. Outra característica é que eles tirem essas mulheres da família, de origem delas, isolando a família. Ele não deixava sair de casa, nem pra ir ao mercado. Só podia sair se fosse com ele. Este é o agressor. Agora, sem coragem. de encarar nossa câmera. Você chegou a sentir vontade de se matar? Cheguei. Eu ia sentir vontade de tomar chumbrinho. Se eu não ia fazer qualquer coisa, eu pego atrás pela frente, eu ia morrer. Assim, sem sentido. A força para fugir de casa chegou quando ela descobriu, por acaso, ao ouvir uma conversa de Williams, que ele já tinha matado o tio de uma ex-namorada. O homem era foragido da polícia. Usava documentos falsos. Assustada, a garota pediu a ajuda da mãe. Minha filha, quando chegou aqui em casa, eu quase não conhecia. Magra, acabada, todo cheio de mar, que nas costas. Era o início de um pesadelo ainda maior. Williams veio várias vezes até a casa da adolescente. Fazia várias ligações por dia. Para ter maior segurança, Josefa mandou Adriana para a casa de um tio, longe dali. O rapaz não se conformava com o fim do relacionamento. Quando eu acordei, já fui com a primeira facada no rosto. Eu tentei levantar, pensando que não estava furada. Quando eu olhei para a minha filha, estava cheia de sangue. Quando a senhora recebeu essa facada no rosto, a senhora tinha noção de que era uma facada? A senhora acordou assustada? O que a senhora achou que tivesse acontecendo? Eu não pensei que era facada. Eu pensei que era alguém que tinha entrado e estava me batendo só de porrada. Eu não pensei que era faca. Eu só vim ver que era faca, depois escolhi para a minha filha que eu vi o sangue. O que a senhora sentiu quando viu a sua filha que era merda de sangue? Eu pensei que ele já tinha matado a minha filha antes. Porque ela estava quietinha. Se eu fosse uma mulher fraca, hoje eu estava morta. Assustado com os gritos de uma vizinha, William saiu correndo. Foi preso no dia seguinte. Por que você está chorando agora? Preso na consciência. Eu já estava arrependido de acontecer isso. Eu pedi a ela para me dar uma chance para me mudar, que eu ia procurar um lugar, uma igreja para me ir, mas ela não quer tão mais de mim. Eu falava para ele que o que eles tinham comido não é a mão, é a obsessão. Eu sempre falei isso para ele. Você acredita que uma pessoa pode matar por amor? Eu acredito que não. Mas você quase matou. Os sentimentos são os piores. Como mãe, como mulher, é extremamente ofensivo. Eu me sinto extremamente humilhada. É uma situação muito delicada. Muito delicada mesmo. Ela prefere não mostrar o rosto na frente das câmeras, mas não teve medo de se apresentar numa delegacia e denunciar uma agressão. Ela estava noiva. Resolveu terminar a relação. Só que a notícia do término do relacionamento não foi bem aceita. Nós estávamos num restaurante, né? E aí, nesse restaurante, fizemos o término do relacionamento. Ele me seguiu até a minha casa, eu não tinha visto. Ele invadiu a minha casa, arrombou a porta da minha casa, me agrediu, me deu dois socos e me pegou pelo pescoço. Enfim, foi uma coisa bem horrível. E ficou falando de que não aceitaria o fim desse relacionamento e tudo mais. Ficou realmente transtornado com essa situação. A agressão ocorreu. Ela não pôde evitar, mas não ficou calada. Após apanhar do ex-noivo, tomou uma atitude imediata, a de denunciar. As mulheres contam com uma delegacia especializada. Por dia, são feitas 30 ocorrências. Pelo menos, seis casos. Envolve casal de namorados. E agressões não ocorrem apenas nas faixas mais pobres da sociedade. Essa violência atinge todas as camadas sociais, desde a menos favorecida até a mais favorecida. Sendo que nós possuímos alguns potencializadores dessa violência, como álcool e droga. Um outro caso de violência entre namorados chamou a atenção. Uma estudante de 22 anos foi espancada pelo ex-namorado no meio da rua, em Vila Velha. Foram vários chutes, principalmente no rosto. As denúncias de casos desse tipo aumentaram após a publicação da Lei Maria da Penha, em 2006. Várias campanhas são feitas para convencer as mulheres da necessidade de levar para a polícia os casos de violência. Essa foi a primeira vez que eu fui agredida na minha vida. Eu nunca passei por situação semelhante. E eu acredito que, através das pesquisas e dos materiais que eu já li, se eu não tivesse feito essa denúncia, hoje eu teria sofrido duas, três, quatro agressões ou até mesmo risco de morte. Alô, polícia? Tem um rapaz agredindo uma mulher. Um celular. Uma máquina fotográfica. Para agressores, pode significar a sentença do crime. Para as vítimas, a salvação. Uma câmera bem pequena dentro deste prédio comercial em Santa Catarina foi a prova da violência contra esta mulher. O casal entra normalmente no elevador. Claverson Cabral de Jesus, de 25 anos, mexe no cinto e num movimento rápido o coloca no pescoço da mulher. Ela tenta se livrar do sufocamento e cai. Ele então passa a dar socos e pontapés. A agressão só termina quando uma amiga entra no elevador. Dias depois de ser agredida, Maria de Fátima, de 21 anos, explica que morava com Claverson havia oito meses. Estava desesperado porque eu amo ela demais, ela sabe disso. As marcas no corpo da jovem dizem o contrário. Ela disse que eu estava sufocando ela, que eu estava pegando o pé dela. Aí eu comecei, ah, eu vou seguir ela hoje para me ver o que aconteceu. Quando você a seguiu, o que aconteceu? Eu vi ela com outro. Ah, você chegou a ver? Vê com outro. Um amor que fere. Fiz isso, me arrependi muito. Quero pagar o erro que eu fiz. Você acha que valeu a pena? Não valeu a pena. Mais de um ano depois das agressões, encontramos Maria de Fátima. Ela trabalha neste pequeno mercado na grande Florianópolis. Parece mais feliz. reaprendeu a sorrir depois de tanto sofrimento e ameaças. O fantasma ainda se assurde. Ah, sim, né? Nunca vou, porque nunca minha vida vai voltar para o morango. Tem que colocar a sala e sempre comendo. Porque um dia vai ser de lá e ela vai ser respondente. Nunca vou atrás dela. Eu não tenho coragem nem para nada. Para nada. Eu sei que eu estou errado. Queria que ela me perdoasse. Abre a mão. Eu não sou nenhum bandido. Cláverson acabou pego no flagra. Tensão, agressões, violência. O perigo dentro da própria casa ou do trabalho. Mais um crime contra a mulher foi registrado. Desta vez na Baixada Santista neste Sobrado em Santos. Uma creche que atende 100 crianças e onde trabalha uma cozinheira de 47 anos. Segundo a polícia, por ciúmes, o ex-namorado de apenas 17 anos decidiu invadir o lugar e manter a cozinheira sob a mira de uma faca. Outras duas pessoas também foram mantidas reféns. Duas horas depois, as 100 crianças conseguiram sair. Só depois de 6 horas e meia, o jovem libertou todos e se entregou. Por sorte, ninguém ficou ferido. O rapaz foi encaminhado à Delegacia da Infância e Juventude, quanto à mulher de quem ele dizia gostar. Só falava que isso não devia acontecer, que aconteceu por minha causa e que ele queria mostrar para todo mundo que ele me amava de realmente. Gosta dele? Corre. Este é mais um triste capítulo que confirma o levantamento feito pela Secretaria da Saúde em todo o estado de São Paulo. O trabalho mostra que são os parceiros, sejam eles maridos, companheiros ou namorados, os responsáveis por quase 70% dos casos de violência doméstica contra a mulher. A coordenadora estadual do Núcleo Viva São Paulo, responsável pelo trabalho, diz que com as agressões surgem outros problemas. Isso leva a casos de aumento de risco de depressão, de suicídio, de ansiedade, transtornos alimentares que vão levar à obesidade e, portanto, a obesidade hoje é um fator de risco para a hipertensão arterial, para a diabetes. E quando envolve famosos, o caso ganha repercussão imediata, como do ex-atleta brasileiro Robson Caetano. Ele foi preso por agredir a esposa. Caetano foi indiciado por lesão corporal, pagou fiança de 700 reais e foi libertado. O ex-corredor disse que agiu com violência por causa de ciúme. A bela cantora pop Rihanna foi mais uma dessas vítimas, digamos, famosas. Ela apanhou do então namorado o rapper Chris Brown, que também faz parte do showbiz. Ele confessou o crime e foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e a prestação de serviços comunitários. A violência doméstica também já foi retratada no cinema. Julia Roberts sofreu na pele de Sarah, que sempre apanhava do marido. Diz que você ficou olhando pra ele o dia todo. Um outro filme é Nunca Mais, com Jennifer Lopes. Depois que teve o primeiro filho, a garçonete Slim descobriu que o amor de sua vida, Mitch, interpretado por Bill Campbell, era na verdade um homem muito violento. Você quer brigar? Eu sou um homem, querida, não tem chance. Especialistas dizem que para se recuperar da agressão, a mulher precisa ter muita força de vontade. A coordenadora do centro de assistência diz que muitas mulheres chegam aqui em péssimo estado psicológico e até físico. Muitas demoram a fazer a denúncia. Existe uma dependência financeira, existem os filhos que às vezes falam olha, não, mas eu não posso deixar por conta dos meus filhos. Mas acima de tudo existe uma dependência afetiva. Porque ela não quer ver esse homem preso. Ela não quer ver. Ela só quer que dê um susto nele, tipo, olha, não faça isso comigo porque eu não aguento mais. Você gosta dele? Claro. Brutalidade. Espancamento em via pública. Essas imagens chocantes aconteceram em plena luz do dia. A garçonete é espancada pelo marido. O flagrante é registrado pelas nossas câmeras. A polícia chega e o homem truculento e covarde finalmente é preso. Ela está discutindo. Por que eles estavam discutindo? É porque é ciumento. E é a primeira vez que ele bate em tudo? Né, várias vezes. É praxe nós fazermos o levantamento se ele tem algum mandado de prisão. Caso não tenha, será arbitrado de fiança para que o mesmo responda em liberdade o processo iniciado através da prisão em flagrante. Cenas como essas se repetem diariamente em todo o país. O mais incrível é que mais da metade da população brasileira, próxima dos 200 milhões de habitantes, conhece ao menos uma mulher agredida pelo companheiro. Mais de 75% dos entrevistados na pesquisa Ibope Temes acreditam que a punição para os agressores são irrelevantes diante das agressões. A maioria dos delitos que abrange a Lei Maria da Penha, que as mulheres são vítimas como lesão e ameaça, eles são crimes afiançáveis. Em Minas, outro caso estarrecedor chamou atenção. Após 30 anos sendo espancada, uma mulher resolve denunciar o marido agressor. E o mais inacreditável é que quatro amigos dele participaram da violência. E ficaram os homens espancando, me espancando. Eu não morri, que Deus não deixou. Com o olho roxo, marcas nos braços e nas costas, ela indica onde o homem está. A polícia vai atrás e consegue prender o acusado. Prenda por quê? Espancamento, dedo chave, espancar, espancar. Gente, olha isso, olha isso. Olha aqui. Com a Lei Maria da Penha em vigor desde 2006, cada vez mais mulheres denunciam seu agressor. A lei amplia o direito feminino e abre a possibilidade para que o acusado seja preso. Pela primeira vez na minha vida eu tive medo de morrer. elas têm medo de acontecer alguma coisa, mas ao mesmo tempo elas querem que ele melhore, elas não querem que ele seja preso. E por isso na Maria da Penha também existe isso, essa possibilidade de encaminhar esse agressor a um tratamento, o que é necessário. Depois de muitos hematomas, Vânia criou coragem de denunciar o ex-marido. Ela ligou para o 180 e acabou com um sofrimento de anos. No dia 26 de dezembro, por causa de uma coisa boba, uma discussão fútil, ele me agrediu. Me agrediu, me ofendeu, eu tentei me defender, ele me empurrou contra a parede, continuou me agredindo até conseguir desvencilhar dele e disse é a última vez que você encosta a mão em mim. Livre da cegueira psicológica, ela descobriu como é bonita e livre para ser feliz. Outro recurso de atendimento à mulher é o 180. O serviço funciona há 24 horas. A vítima pode ligar de qualquer lugar do país gratuitamente e não precisa se identificar. Estima-se que somente 10% das mulheres brasileiras vítimas de violência promovem a denúncia. As 300 delegacias especializadas no país atendem menos de 10% das vítimas de violência doméstica. As imagens em preto e branco revelam que dentro de quatro paredes a covardia não tem limites. Os números são assustadores. A violência doméstica é a maior causa de morte de mulheres entre 20 e 44 anos. enquanto o cronômetro da vida corre a violência doméstica continua fazendo suas vítimas.